Fala. 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 Oi, vovô Cacá. Olha a minha língua. Mostra a língua. Não, assim ó. A... A língua azul. Tá com a língua azul porque tomou essa porcaria aqui. Tá bom? Um beijão. Manda beijão pro vovô. Beijão. Beijo pra tia Malu, beijo pra tia Dani. Beijo pra tia Malu, beijo pra tia Dani.